E o Coronel Eloy, presidente da Fundação Tira Dentes, agora tem mais uma função. Ele assumiu recentemente a gerência de saúde da PM Goiânia. Põe na tela os principais pontos dessa entrevista. Coronel, o senhor assumiu agora a gerência de saúde da Polícia Militar. Quais serão as suas prioridades? Roque, nós estamos assumindo interinamente a gerência de saúde da Polícia Militar, onde nós estaremos procurando, junto com todo o corpo técnico de saúde da Polícia Militar, efetuar um trabalho positivo voltado para a atenção à saúde do policial militar, buscando, através da própria liderança do quadro de saúde, quadro de médicos, quadro de odontólogos, para juntos nós formarmos uma grande rede de atenção à saúde do policial militar. O senhor é sabedor que o policial da capital é mais beneficiado que o policial do interior. Como o senhor vai trabalhar isso? Olha, a estrutura de saúde do Estado, ela está concentrada na capital. Então, em decorrência disso, aqui se encontra as melhores estruturas, os melhores profissionais, mas de qualquer forma nós estaremos também voltando nossas atenções para o interior, através de atendimentos com convênio com o IPASGO, através de profissionais que são conveniados com o IPASGO, e até mesmo incentivar aqueles profissionais de saúde do interior que não atendem pelo IPASGO para voltarem a atender pelo IPASGO, levando assim os benefícios aos policiais militares do interior. Recentemente, nós inauguramos um consultório odontológico lá em Posse, no batalhão de Posse, onde a Fundação Tiradentes contratou uma dentista e uma auxiliar de dentista para atender o efetivo daquele batalhão, dessa região tão longe da nossa capital. Qualquer tipo de necessidade, não só na área de saúde, mas no apoio social, algum fato que realmente mudou a circunstância do policial, ele pode nos procurar que nós vamos estar dando o apoio necessário dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações. Recentemente, um policial militar teve sua casa incendiada e nós procuramos então reformar a casa dele e voltá-lo a conviver na sua moradia e procurando assim dar dignidade a esse policial militar. Então, assim, fatos dessa natureza e outros que possam acontecer, a Fundação está sempre disposta a ajudá-los e apoiá-los. Recentemente, a Fundação Tiradentes também ajudou um policial que faltava um membro? Sim, nós adquirimos uma perna mecânica para um policial militar que teve sua perna amputada. Não é o primeiro, já são vários policiais que são feridos em combate, são feridos durante o serviço e que a Fundação Tiradentes procura facilitar a aquisição desses equipamentos, diga-se de passagem, são equipamentos de alta tecnologia, super modernos para o uso do policial militar. É uma boa notícia para os policiais militares que residem e trabalham no interior. Longe da capital, tudo para eles é muito mais difícil. Aliás, esses guerreiros são os verdadeiros heróis e estão todos de parabéns. Tchau, tchau. Tchau.